A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, foi constituída em 2014 e tem sido muito importante para as instituições de assistência técnica e extensão rural. No início do mês, a EMATER e a ANATER firmaram parceria e agora aqui na Expo Inter a cooperação foi reafirmada. Na ocasião foram assinados dois acordos entre as instituições. O primeiro, referente ao projeto piloto da ANATER, que com investimento de 6 milhões e 700 mil reais vai beneficiar famílias de indígenas, quilombolas e pescadores artesanais do estado. E o segundo, foi um protocolo de intenções do projeto Mais Gestão, que deve atender 124 cooperativas gaúchas. Esse protocolo de intenções de hoje, mas é um acordo que já está com recurso empenhado, 19,2 milhões de reais, para que a EMATER possa atender 124 cooperativas no estado do Rio Grande do Sul. Esse trabalho vai proporcionar que, além da grande produção que nós temos na área agrícola, nós também possamos fazer a comercialização dos produtos, a organização da propriedade. São três anos praticamente de atividade e até 2020 vai o projeto. E eu tenho certeza absoluta que essas 124 cooperativas vão estar muito melhores depois do trabalho alavancado. Consequentemente, as famílias vão estar produzindo produtos de maior qualidade, mas também vão estar produzindo e inserindo-os principalmente nos mercados institucionais. E aí vamos trabalhar também, além da unidade de cada cooperativa, o intercooperativismo. Ou seja, pegar o produto de uma região e levar para outra, tendo uma central de distribuição dos produtos. Principalmente, volto a dizer, para atender a agricultura familiar, com os seus produtos sendo oferecidos ao mercado institucional. Ou seja, buscando aí prefeituras, escolas, no caso, escolas estaduais, presídios, exércitos. Enfim, uma gama de atividades do serviço público que estarão recebendo alimentos de alta qualidade para os seus filhos nas escolas de todo o estado do Rio Grande do Sul. A ANATER já opera há dois anos e representa a retomada dos investimentos públicos federais na extensão rural. Através desse novo instrumento, o governo federal, através da SEAD, da ANATER, na Casa Civil da Presidência da República, nós estamos trabalhando para fazer o repasse de recursos diretamente para as empresas de assistência técnica oficiais dos estados. No caso do Rio Grande do Sul, a ANATER-RS. Por que a gente tem acreditado que isso é um instrumento adequado e que funciona bem? Porque a expertise, o know-how que essas empresas de assistência técnica têm, o seu corpo técnico, toda a sua qualificação, tem condições, tem capilaridade para atender a demanda do estado inteiro. Então nós acreditamos que um instrumento, diferente das antigas chamadas públicas, mas que desburocratize, que facilite o repasse de recurso federal para a ANATER, certamente vai beneficiar diretamente o homem e a mulher do campo, o produtor rural. O que o senhor acha que essa parceria representa para a extensão rural do Rio Grande do Sul? Eu acredito que representa um pontapé inicial. Nós sabemos que a demanda não só do Rio Grande do Sul, mas a demanda de outros estados e do país de maneira geral é maior, muito mais do que isso, mas significa o início, o início de uma parceria que tem como objetivo qualificar o serviço de assistência técnica e extensão rural. Nós sabemos que a agricultura familiar produz mais de 70% de todo o alimento que é consumido no país e quando você tem a possibilidade de prestar uma assistência técnica para esses agricultores familiares, uma assistência técnica pontual e de qualidade, com certeza você melhora a qualidade dos produtos e mais, você contribui com a melhoria da qualidade de vida dos agricultores.